Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana, este é o canal Senateliê e hoje eu trago um assunto bem importante para todos nós. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar, outras nem tanto, mas eu gostaria que vocês ficassem até o fim do vídeo, porque eu gostaria muito de ter um retorno de vocês, saber de vocês o que vocês pensam a respeito do que eu vou colocar e se vocês pretendem tomar uma atitude, vocês que tem, que passam pelo mesmo problema que eu, tá? Gente, eu tenho trabalhado demais, demais. O nosso produto, ele é um produto que se a gente não fizer muito, a gente não consegue viver. Né? Para o pessoal que tem o acessório pet com uma renda extra, provavelmente não sente a coisa do jeito que as pessoas que têm o acessório pet como profissão, como única fonte de renda, sente. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que fabricar muito, se a gente não fabrica muito, a gente não consegue dinheiro suficiente para a gente viver disso. E eu tô sentindo que a minha saúde tá começando a ser atingida com essa falta de descanso. Já tem muito tempo que eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, não tiro férias. Eu tô direto. Eu costumo acordar aqui entre seis, seis e meia, estourando sete horas. Esse estourando sete horas é quando eu durmo muito tarde. Durmo muito tarde, porque eu fiquei trabalhando até tarde. Então, eu acordo cedo, faço o que eu tenho que fazer e menos de meia hora já tô trabalhando. Eu paro pra almoçar em torno de meio-dia, não faço pra almoço. Volto a trabalhar. Lá pelas cinco horas da tarde eu faço um lanche e aí eu volto pro ateliê e sabe, Deus, que hora que eu vou sair. E isso é de segunda a segunda. Nesse último domingo nós não tivemos vídeos. O motivo é muito simples, eu não trabalhei. Eu venho sentindo essa carga pesada já há um tempo e na semana passada eu combinei com a minha família de elas imaginarem que eu não estou dentro de casa. Eu sou bastante interrompida durante o meu trabalho e por questões domésticas, né? Então, eu solicitei que não me interrompessem. Eu penso que se eu não for tão interrompida, eu vou dar conta de ter pelo menos do meu. Então, isso tá acontecendo, essa semana que passou já começou a acontecer, né? Dessas pessoas que moram aqui comigo se controlarem e não me chamar tanto e nesse último domingo eu não trabalhei. A minha meta é eu não vou trabalhar mais aos domingos e o pessoal dando conta de não me interromper, eu dando conta de acelerar o processo, eu vou no futuro dar conta de não trabalhar aos sábados e mais pra frente eu quero poder não trabalhar depois das 18 horas. Ou seja, gente, eu quero uma vida normal. Eu preciso de uma vida normal. Nós precisamos de uma vida normal. A gente trabalha demais, né? Eu sei que tem gente que vai se identificar pra caramba. Eu recebo relatos aqui de pessoas falando, eu tô com dor no quadril, eu tô com as pernas inchadas, eu estou com meus dedos duros de tanto amarrar laço, eu tô com problema de coluna. Cada hora é uma coisa, gente. Cada hora é uma coisa que as pessoas estão trazendo pra mim e eu tô também observando a minha vida, o meu lado aqui, né? A minha coluna já dói pra caramba, já tem problema de coluna. Eu não sou novinha, né? Eu fiz 50 anos no mês de novembro do ano passado. Eu imagino que eu aparento mais do que isso. E isso é devido a uma falta de cuidado comigo mesmo. Então, uma série de coisas estão acontecendo. Eu tô acima do peso, sabe? E eu tô sentindo necessidade de me cuidar, eu tô sentindo necessidade de ter um tempo pra mim, de voltar a ter uma vida normal. Então, eu trouxe isso porque eu sei que tem muita gente que passa pelo mesmo problema. Eu já marquei uma endocrinologista, eu já marquei uma nutricionista. E a minha meta, a minha meta com relação ao trabalho, deixa eu falar aqui o trabalho primeiro, que eu vou, inclusive, sugerir a vocês que pensem no que eu tô falando. E vejam se o que eu resolvi fazer comigo pode ser interessante pra você também. Então, eu começo não trabalhando aos domingos mais. Não vou mais trabalhar aos domingos. Eu vou me disciplinar pra ter uma semana com bastante rendimento de trabalho, meu trabalho rendendo bastante. Onde eu vou ficar, eu já coloquei sons diferentes pros grupos que eu participo, que são grupos necessários, são grupos de escola da minha filha, curso de inglês da minha filha, os pais da turminha da escola. Nada mais, gente, eu participo. Só coisa de escola dela. Eu já pulo sons diferentes. Quando for o grupo das professoras, que normalmente são as professoras mandando link de aula online, aí é um som que eu vou dar mais atenção. Os outros, na hora que eu estiver almoçando, no prazo de almoço, alguma coisa assim, eu vou dando atenção. Então, dessa forma, eu vou ter mais tempo no meu trabalho. E, a princípio, eu paro aos domingos. Em seguida, eu paro sábado e domingo. O objetivo é uma vida normal, gente. Mais pra frente, eu paro sempre às 18 horas. Eu quero voltar a fazer minha ginástica. Eu quero voltar a ter saúde. Eu era atleta, gente. Eu era atleta. Eu quero voltar a nadar. Eu quero voltar a fazer um monte de coisa que fazia bem pra minha saúde e que, hoje, eu tô aqui. Com a bunda quadrada de ficar sentada o dia inteiro fazendo o nosso. Amo. Sou apaixonada pela minha profissão. Mas, esse tempo todo, eu esqueci de mim. Eu me deixei de lado. Eu chutei com alguns baldes e esqueci que eu tava dentro deles. Então, concluindo a minha meta com relação ao trabalho, eu vou aumentar o meu produto em 5%. Daqui a dois meses, eu vou aumentar o meu produto mais 5%. E aí, eu vou ter um 10% de aumento no meu produto. Esses 10% vão compensar o fim de semana que eu preciso de folga. Então, é aí que eu quero ver com vocês. O que vocês acham disso? Como que vocês veem isso? Essa questão? Gente, se nós ganhássemos uma fortuna, nós teríamos dinheiro pra correr atrás da saúde mais pra frente. Não é o caso. Então, hoje, eu vejo, eu vou colocar pra mim, tá? Quem se identificar. Eu vejo que eu tô correndo atrás de dinheiro e perder a minha saúde. Então, uma coisa não compensa a outra. Eu vou fazer esses aumentos. Eu acho que se muita gente também fizer isso, a gente vai entrar numa linha de ficar... nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Trabalhando muito e prejudicando nossa saúde. Se muitas pessoas derem esse aumento no produto, é pouca coisa, gente. É 5% nesses dois primeiros meses, mas 5% depois. Depois a gente volta a conversar sobre isso. nós vamos estar aqui trabalhando como pessoas normais e tendo condição de cuidar da nossa saúde. essa é a minha proposta pra mim. Essa é a minha proposta pra vocês. Independente da... da... da opinião de vocês, é o que eu vou fazer. Eu preciso fazer. É por mim. É o meu amor próprio tá gritando aqui dentro. Eu existo. E eu preciso voltar a cuidar de mim. É... Eu vou ter essas consultas. Já marquei. E vou cuidar do meu emagrecimento. Nada a ver com estética. Tá? É claro que se houver uma ajuda na estética, melhor ainda. Né? Mas... Com 50 anos a gente pensa assim... Ah... Tá? Né? Mas... Eu tô pensando na minha saúde, gente. Tô pensando no meu bem-estar. Eu tenho tido refluxo quando eu vou dormir. Esse refluxo, ele tem alguns motivos. Eu me alimento tarde. E o excesso de peso e a ausência de um cuidado diário tomando água com limão. Depois dos 40 anos, o estômago deixa de produzir uma substância e aí é comum a gente ter o refluxo se não cuida. E eu tô tendo. Às vezes eu acordo sufocado. focado. Então, eu preciso me cuidar. Eu sou uma pessoa que gosta de porcaria. É chocolate, é batata frita, é coxinha, é empatia. Isso é coisa boa, né, gente? É biscoito rechado, pão com manteiga, muito mais manteiga do que pão, mais biscoito com manteiga. Então, eu preciso mudar os meus hábitos também, né? Se vocês quiserem, as dicas que eu receber dessas duas profissionais, eu posso trazer pra vocês. Dicas que eu posso passar, dicas que qualquer pessoa pode fazer, que com certeza vai ter coisa que vai ser feito pra mim, né? Pra minha saúde, pra um exame, de acordo com o exame de sangue, que eu vou fazer, enfim. Né? mais dicas interessantes, receitas interessantes, eu posso trazer pra vocês. Vai depender do interesse. É isso, gente. Eu vim aqui falar pra vocês por que que não teve vídeo nesse domingo e como eu estou me sentindo e o que eu estou estabelecendo pra mim daqui pra frente. Seria muito, muito interessante pra todos nós se todos dessem conta de fazer algo semelhante. Sabe? Eu conheço, eu sei de pessoas que fornecem pra distribuidores. Enquanto a gente tá, enquanto eu tô aqui reclamando de um laço de repente de 55 centavos, 60 centavos, e que de repente ele vai aí pra 65 centavos, tem gente que vende laços por 20, por 25, 30 centavos. Vocês vivem? Vocês fazem outra coisa na vida? É bem complicado, gente. Então, pra gente continuar trabalhando nisso, fazendo algo que é tão prazeroso e continuar tendo o retorno financeiro que a gente tem. Porque a gente tem um bom retorno financeiro. Mas esse bom retorno financeiro tá 100% ligado a esse trabalho que praticamente não acaba. É o dia inteiro. A gente não para. Então, pra todas essas pessoas que vivem uma vida tipo a minha, vamos juntos? vamos tentar viver uma vida normal? É o que eu vou fazer pra mim, gente. E se tiver daí do outro lado uma turma concordando comigo e querendo seguir nessa linha, a gente pode se ajudar. Essa é a minha proposta. Eu não sei o que vocês vão pensar a respeito disso. Eu não sei se vocês vão pensar algo do tipo assim, ah, você quer fazer a sua vida? Faz. Mas eu resolvi trazer pro canal porque eu acho que tem muita gente que nem para pra pensar no que eu tô falando. Eu mesma. Eu tive que começar a sentir a minha saúde me cutucar. né? Existem algumas questões que é aquele velho ditado, né? Fala assim, se não vai por amor, vai pela dor. Então, antes que a dor chegue, eu vou, eu quero ir por amor. Eu convido vocês pra virem comigo. É isso aí. Eu aguardo de verdade aqui nos comentários um retorno de vocês. O que vocês pensam? Se vocês têm sugestões, alguma ideia, algo que a gente possa fazer pra melhorar a nossa situação, pra gente conseguir ter uma vida normal, onde a gente tem tempo pra cuidar da gente, pra cuidar das nossas coisas, da nossa casa, da nossa família, das pessoas, ter momentos de afeto com a nossa família. Tá bom? É isso aí, gente. beijo grande, fica com Deus e vídeos aos domingos não mais. Em breve, aos sábados também não e mais em breve também, mais pra frente, nos feriados também não. Eu vou fazer, eu vou diminuir gradativamente na medida que eu for dando conta de adaptar o meu trabalho a essa vida nova que eu tô tentando construir pra mim. Tá bom? eu conto com a colaboração de vocês, eu conto com o apoio de vocês, com a compreensão e se quiserem ir juntos comigo, sejam bem-vindos. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e sejam bem-vindos. 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 E sejam bem-vindos.